Salve, salve galera! E aí? Vamos aqui, vamos ao react aqui, é, reações dos palmeirenses que Palmeiras perdeu pro Flamengo, Flamengo 3, Palmeiras 0, as peipas ficam revoltadas, hein? As peipas ficam revoltadas, né? Vamos lá, vamos ver aqui, né? Primeiro, o... Energia em campo aqui, vamos, vamos ver. Bora pro vídeo, ó, vou deixar o link na descrição, tá galera? Mas tá bem o Palmeiras, hein? Mas tá bem o Palmeiras, hein? Sai daí! Olha o Eric Codaninha, enfiada de bola! Pedro e Batinho bateu e o gol! Se errou! Houve um equívoco! Houve um equívoco! O que eu não entendo é que no meio dos dois zagueiros tem três zagueiros, e os cara colocam no meio dos dois, Pedro sai na cara do goleiro. Everton saiu, ele deu um tapinha por cima, acabadinha. E o jogo para a panchada, o pônei esticado com o perigo ali na frente. Cebolinha, dominou, colocou no terreno, cortou, pintou, vai levando... Por elevação, uma rasgada de cabeça, o gol! O que eu não entendo é que no meio dos dois, Pedro... O que eu não entendo é que no meio dos dois, Pedro sai. O que eu não entendo é que no meio dos dois, Pedro sai... Houve um equívoco outra vez. Mesmo sendo Flamengo, vamos agora galera, vamos agora o casal rivalidade, vamos ver a reação da palmeirense, a reação da palmeirense. O Flamengo, o Tite, por que vai ser esse jogo de hoje? Meu palpite, meu palpite, com toda certeza vai ser sempre acreditando no meu perdão. Dois a zero hoje, para a gente ficar ali na liderança. Me liga, me liga. Hoje eu vou torcer para o Flamengo, mas só hoje eu vi o seu Tite, seu Adenor, só hoje. Hoje porque eu não quero o meu palmeirense campeão de campeonato. Se o palmeirense campeonato, pelo amor de Deus, vocês vão ficar chato, hein? Chato. Me aguenta. Um aço a zero com o Flamengo, que é doido, rapaz, só hoje, viu o Flamengo, só hoje. É isso aí galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta e agora para mais um pouco. Mentira, não ia, porque eu queria o sol que me faltava, porque eu quero ajudar aqui, cara. Não, 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 não. E aí tem que pegar na mão fortíssima. E aí tem que pegar na mão soa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.